E aí, estamos acompanhando a vacinação dos idosos acima de 90 anos, aqui no ginásio de esporte do governador João Castelo. Esse idoso veio do Braginho, né? Vieram do Braginho para fazerem a vacinação. Tudo bom? Qual o nome do senhor? Seu José Borges. Seu José Borges, o que o senhor acha da importância dessa vacinação? Realmente é importante estar vacinado, estar protegido. O senhor estava nessa expectativa para ser vacinado? Estava, né? Mais legal para ele. Mais legal assim para ele. Obrigado, viu? Muito bom. O senhor é um do Braginho, não é correto? Eu sou daqui, mas ele é do Braginho. Agora eu vou deixar ele lá de novo. É só buscar ele lá para tomar essa vacina. Realmente é importante que todo mundo continue usando máscara, né? Também, porque você percebe que tem muita gente hoje que está relativizando, não está querendo usar. Não está nem aí, não está nem aí. Mas tem que se proteger, né? A doença não alisa, não, né? Com certeza. É verdade. Obrigado, pessoal. Obrigado. Boa sorte aí. Tchau, gente. Bom dia. Olha aí. Esse aqui é o drive-thru. Serviço que está sendo oferecido aqui no ginásio de esporte, onde as pessoas vêm tanto da zona urbana quanto da zona rural para fazer aqui também a vacinação.